Como vencer o que ainda não aconteceu? Se a situação ainda nem sequer ocorreu, por que tenho medo de vencê-la? Você certamente perguntará, será que estou falando de algo mágico? Não mesmo. Refiro-me a um tipo de batalha que todos nós travamos em vários momentos da vida. A batalha contra o medo O desconhecido leva ao receio. É algo que todos temos em comum. A diferença está apenas na intensidade. Há o medo do ridículo, da rejeição, do fracasso. Há o medo de errar, de ser julgado, de perder tempo e dinheiro. E acredite, há o medo até mesmo do sucesso, do status, da vitória. O medo, ao mesmo tempo em que é um mecanismo de autodefesa, pessoas sem nenhum tipo de receio seriam imprudentes a ponto de colocar a vida em risco à toa, também deixa muitos de nós parados. É previsível que o empreendedor tema investir numa ideia se o momento é de intranquilidade. Da mesma forma, não é nada surpreendente alguém começando agora, estudar algo completamente novo, ter medo de não observar tanta novidade. Se o prazo for curto, a preocupação aumenta na mesma proporção. Perceba que o medo não é do presente, mas do futuro. O empreendedor e o estudante não temem o que está acontecendo agora, mas as previsões para o futuro mais ou menos próximo. Todos os nossos medos se baseiam na possibilidade de algo ruim vir a acontecer. Contudo, por mais estranho que pareça, temos que usar essas inseguranças a nosso favor. As pessoas veem o medo como um elemento negativo, e eu vejo como um elemento positivo, porque ao mesmo tempo que ele faz a gente ter os pés no chão, leva a pensar como é que vou conseguir chegar ao ponto de destino. As pessoas precisam compreender que o medo de fracassar, o medo de não dar certo, a frustração, tem que existir para que a gente consiga saber o que precisa ser feito para superar isso. O medo pode nos ajudar a encontrar nosso rumo. O que devemos questionar então é, se tenho medo de não aprender, o que preciso fazer para aprender? Se temo ficar sem dinheiro, o que preciso fazer para ter dinheiro? Se receio não conseguir algo, o que tenho de fazer para me superar e alcançar meu objetivo? Respondo a questões como essas, dominamos o medo e o usamos como impulso para seguirmos em direção ao nosso objetivo. O problema é quando, ao contrário disso, o medo nos paralisa. Podemos até não nos dar conta, mas com frequência nos rendemos aos nossos temores que se tornam o principal obstáculo em nossa jornada. E é nesse contexto que retomo minha pergunta original. Qual é a única arma com a qual podemos vencer o que ainda não ocorreu? Ou seja, o medo do futuro. Se você tiver fé que as coisas darão certo, se acreditar em sua própria capacidade, seus medos perderão todo o poder de paralisá-lo. Devemos avançar apesar do medo ou até mesmo o usando a nosso favor. Devemos converter a influência negativa dele em positiva. E sim, isso é possível. A primeira atenção que precisamos ter é em relação ao escapismo. Se há algo capaz de nos afastar dos nossos sonhos e desejos, é a tal desculpa. É inventando desculpas que deixamos de agir. Que nos recolhemos, amedrontados, temerosos de mais humilhação. Fugindo do fantasma da rejeição e nos escondendo da sensação de inutilidade. É afundando em desculpas, enfim, que desistimos de tentar. Entra em cena então o autodomínio. Quem não domina a si próprio jamais ultrapassará a linha do medo. A falta de controle sobre si mesmo é a forma mais cruel de indefinição. Você só encontrará o que procura se fizer uma pausa. E soltar a própria alma com paciência e determinação. E por favor, não busque a resposta muito longe, pois ela está próxima. Nenhum lugar onde se possa ir é mais tranquilo, mais livre de interrupções do que a sua própria alma. O ser humano tenta analisar tudo. A quantidade de dinheiro, a altura, o tamanho da casa. Entretanto, não há como analisar conhecimento. Até tentamos, por meio de uma prova de concurso, por exemplo, fazer a aferição mais justa do conhecimento que um candidato tem de um dado momento. O método é perfeito? Não, mas é o mais próximo do ideal que existe. Os dias de preparação são imperfeitos, mas funciona assim com todos e não só com você. É a constância fortalecida pela fé, pela crença de que é sim possível ir recorrendo ao medo como instrumento de motivação que vai levar você ao destino mesmo você se sentindo longe da perfeição. Ninguém sabe de tudo. Há etapas a serem vencidas em um processo contínuo que se aplica a todo mundo. Quando o processo chega ao final, venha a vitória. Não destrua sua autoconfiança enquanto o seu processo não termina. O medo faz parte do percurso. Em qualquer estrada, haverá barreiras. Se você conseguir notá-las a tempo, provavelmente conseguirá desviar. Se, porém, for pego de surpresa, não esmoreça. Enfrente o desafio com fé, guardando o medo no bolso. Nelson Mandela dizia que a coragem não é a ausência do medo. Mas o triunfo sobre ele. De fato, quando o medo é fator de paralisia, mostra-se extremamente prejudicial. Quando é dominado, serve de estímulo para não nos acomodarmos. Para querermos fazer mais e melhor. Para sairmos da nossa zona de tranquilidade e previsibilidade. Afinal, qual seria a graça da vida sem um friozinho na barriga de vez em quando? Saiba que tenha uma empatia com a sua luta. Não por outra razão. Meu conselho é... Identifique seus medos e use-os como norte. Não os elimine de vez. Guarde-os como lembrança do que é preciso fazer a seguir. Tudo o que o medo pretende é isto. Que não avancemos. O papel dele é nos fazer parar. Mas confio que você jamais cederá a isso. Assuma a sua história e escreva um belo final para ela. O capítulo derradeiro ainda está em branco. Sigamos juntos, apesar do medo, usando-o como fortaleza. Gostou desse vídeo? Quer receber mais conteúdo motivacional gratuito? Faça parte do nosso grupo oficial do Telegram. Clique no primeiro link da descrição e tenha acesso imediato a conteúdos exclusivos de motivação, mentalidade e riqueza. Que vão te ajudar a criar uma vida extraordinária. Te aguardo lá. Tchau, tchau.